Bom dia, deputado. A senhora usou uma palavra-chave, malandragem, né? Como essa história de emenda de relator que o PT passou o tempo inteiro chamando de orçamento secreto e agora voltou a ser emenda de relator. E essa malandragem é uma das razões da indignação popular. As pessoas estão indo às ruas contra a volta da malandragem ao poder. A senhora acha que existe alguma esperança de chegar a algum acordo, algum entendimento com o grupo que usa malandragem como base de prática política? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a gente sabe que isso é recorrente. Bom dia, Mota. A gente sabe que isso realmente é recorrente, que isso vem vindo. Tá aí todas as condenações, o triplex, o sítio, as malandragens existem e vão continuar. Mas quando a gente vê que essa malandragem conta historinha sempre usando o mais pobre, que eu acho que é isso que causa a revolta, é que a narrativa é que defende o pobre. Só que é o pobre que vai ficar no cativeiro da pobreza, eterno. Então, na minha visão, o PT é aquela conversinha que defende pobre, mas não dá oportunidade nenhuma para sair da pobreza, não dá oportunidade única. Então, quer controlar e distribuir pobreza dentro da malandragem. Porque quando a gente vê que nos 14 anos de PT, não tirou, não acabou com a pobreza, a educação está um lixo, as pessoas continuam sem saúde quando tinha dinheiro. A gente não estava numa situação pandêmica. Quando jorrava dinheiro, não resolveram o problema. E agora, malandragem. E é uma malandragem atrás da outra, Mota, porque tudo é feito para enganar trouxa. Tira do teto, mas não tira da base de cálculo. Querem ampliar isso daí para continuar o mensalão. Agora, mensalão legalizado numa proporção muito maior, porque tudo aumentou ali, os preços subiram. Muito dinheiro jorrando, muito dinheiro público jorrando, os preços sobem. Eu fico imaginando que negociar está bem por aí.